O favorito do amarelo, fatia de carne assada no molho do chefe com queijo e ovo. Tá fedendo um ovo. É muito bom, hein. Você sabe que a pastelaria é boa quando tem mosca, porque tem o caldo de cana e fica as moscas, as abelhas e tudo ao redor. Surpresa do Toninho. Toninho, eu não quero tua surpresa. Hoje é dia dos pais, né? Domingo eu tô em casa, aqui na minha casa, decidi não fazer absolutamente nada. Hoje é o dia que eu não gravaria, que eu não jogaria, que eu ficaria de boa vendo meu animizinho, vendo o Hunter Hunter, aí depois resolvi colar a espuma e acústica na parede, pra poder deixar o negócio bonitinho. E aí, o que eu pensei? Desde ontem, eu tô com uma vontade, dentro de mim, me consumindo, fazendo tudo pra que desse certo, que eu comecei uma dobradinha. Queria muito comer uma dobradinha. Pra você que não sabe o que é dobradinha, dobradinha é uma coisa muito nojenta. É basicamente o bucho do boi. É onde fica o cocô do boi. Eu vi um vídeo, assistindo no Facebook, da moça mostrando como é que ela tirava os excrementos do boi da dobradinha. Mas por algum motivo, dobradinha é muito gostoso. É muito gostoso e, assim, é a comida raiz, sabe? É aquela comida que você não entra lá no fazano, e você fala, Moço, me veio um bucho de boi? Me veio a dobradinha? Não, lá só tem... Beleza. Aí eu falei o quê? Não, tranquilo. A gente hoje tá na era da tecnologia. A gente hoje tá na era do avanço digital. Então, em todo lugar do Rio de Janeiro, algum lugar deve ter dobradinha. Fazer o quê? Vou pedir a dobradinha. Vou fazer um arroz quentinho, sabe aquele arroz fumacento, aquele arroz branquinho, assim, gostosinho, sabe? Nem muito durinho, nem muito molinho. Só do fundo do coração, pra poder comer com a dobradinha quentinha e ficar de boa na cama, vendo Hunter x Hunter no domingo. Porque não dá pra falar com o meu pai, a gente tá na época de pandemia, aliás, beijo pai, feliz dia do dia do pai, mas hoje aqui o negócio não é esse, não. O negócio hoje aqui é pra falar da dobradinha. Eu abri o aplicativo de comida. Abri e falei, opa, que maneiro, né? Tá aqui, ó. Tô com o aplicativo de comida aberto aqui, pra você não ver que é mentira minha. Aí eu fui procurar pro dobradinha. Dobradinha. Beleza, procurei dobradinha. É 10h30 da noite agora, hein? 10h30 da noite, hein? A única coisa que eu encontro de dobradinha é o negócio aqui, do negócio chamado In-House Pizza Grill, que tá vendendo o quê? Dobradinha Família In-House, que é o quê? Duas pizzas refrigerantes. Filho, se eu quisesse pizza, eu buscava por pizza. Eu não buscava por dobradinha. Ah, mas tudo bem, Bruno. Às vezes você não conhece como dobradinha, então eu vou procurar como bucho. Bucho. Nenhum resultado encontrado. Você não encontra dobradinha. A gente tá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Barra da Tijuca é bairro de burguês. Então, aqui, dobradinha talvez tenha um outro nome. Deve ser o quê? Little Folder. Folder, que é o quê? Também não tem nada. Aí eu procuro por duas vezes. Duas vezes, que é o quê? Dobradinha, entendeu? De toco. Não achei. Aí, tava eu assim. Aliás, desculpem o meu estado. Eu realmente não ia gravar esse vídeo. Inclusive, eu estou gravando de cueca. A edição merece o aumento, porque eu tô sozinho hoje aqui. Eu apertei ré que eles me viram passando de cueca pra poder sentar aqui. Desculpa, edição. Vocês não viram, mas eles viram, tá bom? Dá, bota uma mensagem aí do que vocês sentiram ao me ver de cueca. Muito obrigado. Ok, aí eu falei o quê? Pô, queria uma comida com sustância. Queria comida que me lembrasse magé. Sabe, a raiz, assim. Lá em São Moçalo, aliás, não foi nem magé. Lá em São Moçalo, da primeira casa que foi pra eu morar sozinho, tinha um bar do seu Klebe. Boteco do seu Klebe lá, lá tinha dobradinha. Lá tinha mocotó. Lá tinha feijoada. Lá tinha carne. Lá tinha tudo. Lá tinha tudo que você podia imaginar. Você pedia pra ele, ele fazia. Seu Klebe, o senhor tem filé? Tem filé. Seu Klebe, o senhor tem mocotó? Tem mocotó. Aí eu falei, beleza, mocotó. Vamos procurar por mocotó. Porque mocotó, né, mocotó deve ser assim, talvez mais próximo de dobradinha. Nenhum resultado encontrado pra mocotó. Como que um aplicativo de comida... Sai da pizza. Não quero pizza. Não quero pizza. Como que um aplicativo de comida com mais de 50 restaurantes, você não encontra dobradinha nem mocotó. Como? Tem tudo, você vê. Tem esfirra, esfirra artesanal. Esfirra boa é aquela esfirra que você compra no árabe que fica lá do lado do lugar que você trabalha. Que é esfirra de quatro contas. Esfirra de... Aquilo é esfirra gostosa. Eu vou até entrar aqui nesse esfirra artesanal, só pra poder ver... Vinte e oito reais seis espirras. Irmão! Você já ouviu falar no Habibis? Habibis fez a fortuna deles vendendo esfirra a 49 centavos, amigo. Não é vendendo a vinte e oito reais que você vai se dar bem? Mas tudo bem. Tudo bem. Já fiquei revoltado, já fiquei revoltado. Mas a gota d'água pra mim, que fez que eu decidisse gravar esse vídeo, foi quando eles cometeram o maior sacrilégio que eles poderiam fazer pros gordinhos. Porque olha só. Gordinho é gente boa. Gordinho é legal. Gordinho é gente fina. Sabe aquele senhor lá que fez aquela coisa escrotíssima com o motoboy? Ele não é gordo, não. Porque gordo não maltrata entregador de comida. Gordo trata bem quem cuida da comida dele. Pois bem. Eu vou fazer o quê? Ah, não achei douradinha. Não achei mocotó. Mas aqui no aplicativo tá parecendo o que é dia dos pais, né? E na foto do dia dos pais, tá o que? Tem a feijoada. Eu não sou pai. E eu queria a feijoada. Aí eu busco feijoada. Feijoada. Como assim não existe feijoada? Deixa eu achar aqui o que eu tinha achado. Será que já fechou? Fechou. O safado fechou. Boteco do Amaral. Mas tudo bem. Fechou, mas fechou agora. Fechou agora pouco. Eu tinha olhado. Aí o primeiro que aparecia era esse tal de boteco do Amaral. A primeira coisa que você vê é o negócio de preço. Tem cinco cifrãozinhos. O que que significa? Significa que é caro. E a gente percebe logo que um lugar chamado Boteco do Amaral tá vendendo uma tilápia com arroz de brócolis e purê de batata. E logo em seguida tem o que? Tilápia com molho de acaparra. Meu amigo. Meu amigo. Você não deveria chamar teu estabelecimento de boteco do Amaral se você tá decidindo vender tilápia com molho de acaparra, filho. O cardápio do boteco é o seguinte, tá? Ele tá ali alinhado. A gente tem a dobradinha. A gente tem a feijoada. A gente tem o mocotó. Tem um filé de frango. No máximo! Um filé com fritas. No máximo. O PF é Patrimônio Público do Boteco. Como é que você não tem um prato em todo o teu cardápio chamado de PF? E outra coisa! Você não pode vender uma comida por mais de 15 reais. Você deveria mudar o nome do teu restaurante, porque assim você deixa os gordinhos desiludidos. Aí beleza. Aí eu entrei aqui no Boteco do Amaral. Olha só. Além disso, você vê o quê? Croquete de carne. 6 unidades, 34 reais. Quero croquete de carne, filho. Eu não quero croquete de carne. No máximo um torresmo, meu amigo. Eu quero um torresmo. Torresmo. Mas não tem torresmo. Tem bolinho de bacalhau de 6 unidades. Custa 30 reais, cara. 5 reais o bolinho de bacalhau. É tipo sashimi gourmet. Ah, não acredito. E que fotos são essas? Parece foto de restaurante fast food. Que fotos são essas, cara? Bol ovo de bacalhau. 20 reais. Surpresa do Toninho. Toninho, eu não quero tua surpresa. Eu tenho medo do que pode ser uma surpresa do Toninho. Primeiro que não podes ter um bol ovo de bacalhau. Bol ovo é o quê? Bol ovo, bol ovo, bol ovo, bol ovo. Bolinho de carne com ovo. Simples. É carne moída, é ovo e massa de coxinha fritada na gordura de 7 dias. É só isso. A partir do momento que você gourmetiza o bol ovo, você acaba aí com a vida, com a infância de muita gente. Eu tô revoltado, gente. E eu continuei pesquisando. Continuei pesquisando e você não encontra. Você tem até um lugar chamado Boteco do Amaral e não fez. Não foi, mas... Mimimi Momodog. Bolinho de arroz, linguiça e muito queijo. Hum... Que delícia. Não é isso que eu quero. Quero uma porção de aipim carne seca, meu amor. Pastel carne assada. Carne assada na cerveja preta. Pastel de camarão com limão. É camarão com cream cheese de limão e ervas. Ai, 11 reais, cara. Com 11 reais eu vou na pastelaria que fica aqui do lado de casa. Porque, cara, é muito bom. Você sabe que a pastelaria é boa quando tem mosca. Porque tem o caldo de cana e fica as moscas, as abelhas, tudo ao redor. Ele me vende um pastel. Ele me vende um caldo de cana infinito. E caldo de cana dessas pastelarias são infinitas, tá? Você bebe quando você vai ver que o copo tá cheio. Você bebe o copo tá cheio. Você bebe... Se eles fizessem a mesma... Se eles abrissem um restaurante de rodinhas de caldo de cana, eles estariam trilhardários. Mas ninguém sabe do segredo. Quem passa, quem é elitizado, olha aquilo ali e fala... Pastel caldo de cana. Não sabe a melhor coisa do mundo. É o segredo da alimentação infinita. Pelo menos do caldo de cana infinito. Mas caldo de cana, como tem açúcar, você come, você não morde na missão. Então tudo bem, não acaba. Aí, beleza, vamos continuar seguindo aqui. Filé do Cortês. Cubos de mignon ao molho madeira. Como é que eu botei no restaurante que se chama Boteco, você tem filé mignon, meu amigo? É contra filé. Para de querer gourmetizar os bagulho. O favorito do amarelo. Fatia de carne assada no molho do chefe com queijo. O ovo... Tá fedendo um ovo. Eu comprava a bandeja de ovo a 7 reais, vinha 30 ovo. Comia ovo até sair pelo... Você já tava me sentindo a galinha. De tanto ovo que eu botava pra dentro e pra fora. E aí, beleza. Aí, a gente chega no quê? No principal aqui, que é as refeições, né? Que seria o PF, que eu falei que não pode passar de 15 reais. E isso você ainda tem a farofa liberada. Era a chance dele se salvar. Mas não. Aí tem um bife a cavalo. Que acompanha arroz, farofa de bacon com alho, ovo, feijão e fritas. 39 reais. Ah, pra mim deu. Pra mim. Eu só queria uma dobradinha. Eu vou fazer minha própria dobradinha. Eu vou ver vídeo no YouTube. Agora, vou aprender a fazer dobradinha. E vou esfregar na cara de vocês. E aí, você manda lá pro Teco do Amaral. Fala, aprende a fazer dobradinha e coloca no teu cardápio. E vocês, outros 50 restaurantes também do aplicativo aqui, ó. 50 restaurantes. Nenhuma tem... Sushi vocês têm, né? Sushi vocês têm. Porque... Pessoas elitizadas... O que é sushi? Que é peixe cru? Você comeu peixe sem assar? É delicioso. É chique. Você comeu o bucho do boi? Não é. Não tem nem queijo. Eu gosto de sushi. Mas eu gosto mais de dobradinha. E não tem. Sei que faço.